Nesse momento o pessoal está retirando o corpo do Raimundinho lá do carro da funerária. O Raimundinho, a gente relembra aqui, está sendo sepultado agora a trigésima vítima de homicídio na cidade de Pacajú e somente neste ano de 2009. Nesse momento, os amigos e familiares estão aqui a prestarem a sua última homenagem ao Raimundinho do Seu Tuxim, como era conhecido. Tinha 42 anos, era uma pessoa muito popular em Pacajú e, pelo que vocês podem ver aqui pelas imagens, a presença de vários amigos e todos revoltados e pedindo que justiça seja feita também neste crime, que não fique como os demais que aconteceram em Pacajú. Esse crime foi praticado por um adolescente, um menor de 17 anos, que estava dentro da residência do Raimundinho e o atingiu com mais de 50 facadas. A declaração do advogado de defesa do acusado é de que ele teria praticado o crime por legítima defesa. Tese essa que nem a família, nem os familiares aceitam, até porque foi um crime brutal, covarde, bárbaro. Ninguém merecia realmente ter um fim como teve o nosso amigo Raimundinho. Então, está aí os familiares aqui nessa última homenagem, os seus amigos também, porque a gente comprova. O Raimundinho é um cidadão de bem, o Raimundinho é uma pessoa bastante querida na cidade de Pacajú, os amigos de todos. E, nesse momento, a família vê o seu corpo descendo, seus companheiros de banda fazendo também a última homenagem. É um crime que revoltou e revolta a toda a cidade de Pacajú. Esperar que não haja impunidade. O momento do sepultamento do Raimundinho, do Raimundinho e do Sintoxinha. Familiares e amigos, prestando sua última homenagem. Toque de um minuto de silêncio. Vamos ficar chorando por você e fazendo o trabalho que você lhe fez. Obrigado. Agradeço a todos a todos a homenagem, esse acupamento do Raimundinho, aqui na cidade de Pacajú. Obrigado. 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 Obrigado.